Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames e galera pela primeira vez eu vou jogar a versão definitiva deste que na minha opinião é um dos melhores jogos já produzidos e o meu segundo jogo favorito da vida, Ghost of Tsushima na sua versão do diretor, Director's Cut e tal, agora no PC. O jogo foi disponibilizado hoje no PC e agradeço demais a Playstation Brasil por mais uma vez ter encaminhado para nós uma cópia do game para que a gente pudesse produzir conteúdo, testar, enfim galera já pluguei aqui o DualSense e vamos ver como é que está esse jogo aí velho, eita nóis. Eu quero tentar puxar um pouquinho da placa para ver até onde vai, deixa eu entrar aqui no gráfico, está muito alta, muito alta, pré-definição, muito alta. Dá para puxar ainda mais, vamos deixar aqui muito alto, ZC, Ultra, se vai aguentar eu não sei mano, provavelmente não vai, eu uso uma 3080, está ligado? Eu acho que não vai, mas vamos lá, vamos lá, vamos tentar jogar tudo no mais absurdo só para ver, depois a gente vem diminuindo e tal, e boa. Deixa eu ver, ok, voltar, tela, ok, ok, 4K, bonitinho, V-Sync ativado, ai que legal, não sabia o que é isso aqui mano. V-Sync, metade da taxa, 1 terço, 1 quarto, ai que louco, bom, eu vou deixar ativado, deixa eu ver aqui, DLSS, beleza, vou deixar no equilibrado por enquanto, vamos ver o que vai acontecer meu, antes ele estava no desempenho, deixa eu ver a diferença, bom. Aparentemente não muda muito não, mas vamos dar uma fuçada, tá, ok, vamos lá, eita mano, que eu estou ansioso para caramba velho, juro mano, olha, caraca, vamos jogar no PC Ghost of Tsushima, misericórdia cara, não imaginava não. Então, dificuldade, vamos deixar aqui no letal, que é o que a gente gosta de jogar, e estamos jogando inclusive atualmente no canal pelo PS5, né. Selecione uma experiência, ah, claro. Diálogos em português, com legenda em português, beleza. Vamos, galera, vamos. O império mongol está invadindo nossa casa. Eles são brutais. Implacáveis. Imbatíveis. Somos oitenta samurais. Contra um exército. Lutando. Pra impedir a invasão. Hoje, eu morro pelo meu povo. Deve haver milhares deles. Vamos encarar a morte. E defender nosso lar. Cara, que absurdo que está esse som, galera. Transição. Coragem. Honra. Nós somos feitos disso. Nós somos os guerreiros de Tsushima. Nós somos os samurais. Pode andar a ti. Vá desmoralizá-los. Ei! Não, não, não. Forasteiros, traga o seu melhor guerreiro para me encarar. Nada de nirá. Eu sou o Harunobu Adachi, descendente do lendário Yoshinobu Adachi. Samurais! Vocês se rendem! Covarde, senhor, não era sem piedade. Sem piedade! Alas, fortes, viva! Atacou! Eita, mano, que vamos! Caramba, tá rodando a 60 FPS, 50, 59. Ai, que lindo! Vambora, time, vambora. Caraca, mano, que tá muito bom! Mano, a Nyxys não ia falhar. Sabia, mano. Nossa, que delícia! Meu Deus! Caraca, galera, como tá bonito! Meu Deus, como tá bonito, galera. Quem puder, assista em 4K, tá, pessoal? Cara, eu tô tentando puxar o máximo da minha placa aqui. Tá incrível! Caramba, velho, tá muito bom! Vambora, vambora. Tudo no Ultra, cara. Vambora. Nossa, eu animo a fazer uma série completa aqui, hein, galera. Na moral mesmo, hein. Se vocês animarem em assistir, eu animo em gravar. Sério mesmo. Nossa, que delícia, cara! Ai! 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 Ai, eu vacilei. Cara, tá muito bom. Tá muito bom. Galera, tudo o que você sente, né, jogando no Playstation, dá pra sentir aqui com o DualSense, cara. A resposta do DualSense é idêntica, cara. Homem. Ah, mentira que eu morri? Ah, mano, que isso? É, eu tô jogando no Letal, né? Então, vamos. É isso mesmo. Vambora. Todos! Amigos! Mais mongóis imundos! Vamos acabar com eles! E a música! E a música! Ah, não! Cara, o que eu tô fazendo, velho? Pelo amor de Deus! Calil, é a primeira vez que você tá jogando no Ghost of Tsushima, Calil? Que vergonha! Que vergonha! Mais mongóis imundos! Vamos acabar com eles! Não precisava jogar no Letal, né, Liu? Mas não, você tá jogando no Letal! Sou fodaão! Aí, fica três horas só na sua primeira parte. Ai, caramba! Vamos de Easy? Cara, eu não acredito, velho! Não, agora vai, galera. Vamos acabar com eles! É a primeira vez que eu tô jogando no Ghost of Tsushima na vida, sabe? Olha lá, já tomei uma. Mais uma eu morro. Minha nossa! É ruim, porque aqui você não tem quase habilidade nenhuma, mano. Mas vamos! Nossa, que da hora! Agora vai, hein, galera. Agora vai, hein! Ai! Toda a mim. Tipo, você tá cru, cru, cru de habilidade Só sobramos nós Só existe um no caminho Achar o líder mongol e matar ele aqui mesmo Vou lutar do seu lado até o fim Eu sei Muito bom, mano Galera, e os frames? Tá aguentando ali, hein? Não cai abaixo de 50, velho Não cai 55, 60 E tá tudo no ultra Estamos nessa, juntos Achar! Chiu Não cai Não cai Não cai Não cai Não cai Eu sou Khotun, primo de Kublai, neto de Genghis. Irmão, você é um guerreiro. Posso ver isso. Muito bonito. Treinou sua vida toda para isso. E venceu batalhas que muitos diziam ser impossíveis, não? Mas enquanto afiava sua espada, sabe como me preparei para hoje? Eu aprendi. Eu sei sua língua, suas tradições, suas crenças, quais vilas tomar e quais queimar. Então eu pergunto outra vez, samurai. Você se rende? Vamos lá. Eu pergunto outra vez. Eu pergunto outra vez. Oh, delícia de jogo. Não sei se vocês estão vendo os frames ali em cima, galera, mas olha, 60 cravado, irmão. É impressionante. Eu estou impressionado, sério mesmo. Coisa linda, cara. Que porte maravilhoso. Alguém me salvou e me escondeu aqui. Deve estar com minha espada. Certeza, mano. A galera do PC deve estar arrebentando de alegria essas horas. E merecido, viu, pessoal? Aproveitem, meu. Aproveitem. Esse jogo é um absurdo. E vocês estão recebendo a melhor versão dele, cara. Muito bom, muito bom. Alguém estava afiando a espada. Um guerreiro? Minha armadura. Bora. Eu adoro essa versão. Eu cuido disso. Por favor, se esconde. Não, não me machuque. Tio do Nini. Arroz. Eu tenho arroz. Por favor, pode levar. Brabíssima. Brabíssima. Bora. É, meu dorme. Juna. Vamos andando. Por aqui. Não podemos fazer nada por ela. Mas posso salvar os outros. O Lorde Shemora estava comigo no campo de batalha. O Ditor? Esqueça ele. Juna, espere. O Lorde Shemora é meu tio. Você é Jin Sakai? Sobrinho do Ditor? Preciso saber. Ele sobreviveu? Acho que sim. Os mongóis prenderam ele. Aonde o levaram? Ao leste. Pela costa. Para o castelo Kaneda. Devem estar com ele lá dentro. Celebrando a vitória. Se eu os pegasse de surpresa. Você seria morto. Ou resgataria o Lorde Shemora. E o ajudaria a levar os mongóis até o mar. Ele pode avisar o Shogun. Pedir reforços. Não cuidei de você até se recuperar. Para ver você jogando sua vida fora. Por que me salvou? Não podia deixar você morrer. Preciso de ajuda. O Lorde Shemora pode ajudar a ilha inteira. E ele é a única família que me restou. Chama a igreja. Vamos indo. Vamos. O que você quer? Aqui embaixo. O time são tudo. Carneceiros. Venha. Não podemos ajudar. Cara, quando saiu o segundo game, mano. Onde? Não dá para matar, não? Vixi, não dá, não. Estou atrás de você. Vamos embora. Mais guardas. Vamos pelos telhados. Você escala telhados? Rouba campos de batalha? Você é uma ladra? Se preciso de algo, eu pego. Como minha katana? Troquei ela por comida e remédios. O quê? Relaxe. Vamos achar o futuro. E pegar a espada de volta. Detalhe, galera. No DualSense, dá para sentir toda a resposta que você sentiria jogando no PS5. Cara, eu já comentei isso algumas vezes. E eu repito, mano, quem for jogar jogos da Sony no PC, mano, guarda uma graninha, compra um DualSense, mano. A experiência é completamente melhorada. É diferente, cara. É muito bom. O homem com quem troquei a espada vive logo à frente. Então vamos. Sou o Jin Sakai. Sobrinho do grande Lorde Shimura. E eu não sou um covarde! Seu inimigo não é páreo para você. Mas... Ainda lhe falta controle. Estava praticando. Com a arma do seu pai? A espada do clã Sakai. Ela salvou vidas. E encerrou guerras. Quem foi que fez isso? Ninguém. Ou ensiná-lo a se defender? Eu sei lutar. Para dominar sua espada, primeiro você deve controlar suas emoções. Eu consigo, tio. Me mostre. Vamos lá. Vamos ver o que tem praticado. Tente me acertar. 50 FPS, 90. Caramba, mano. Galera, esse porte está absurdo. Está absurdo. Cara, está muito lindo. Meu Deus. Muito bem. Se tivesse lutado assim, seu agressor não teria ferido você tão fácil. Não foi uma luta justa. Imagine que ele voltou para terminar o que começou. E pretende usar todos os golpes sujos que sabe. Como vai se defender? Vou jogar terra nos olhos dele e quebrar seu nariz. Vamos ver como ele é grande com a boca cheia de sangue. Uma pequena vitória, conquistada sem honra, quando um samurai enfrenta um inimigo desonesto. Ele precisa ser superior e jamais se rebaixar. Não importa como seja tentador. Sim, tio. Agora, passe pela minha defesa. Mostre que Jin Sakai é um guerreiro de muita coragem. Rompa meu bloqueio com um ataque pesado. Depois seja rápido. Vamos lá. Um ataque pesado desequilibra o oponente. Depois de um golpe rápido. Um ataque pesado desequilibra o oponente. Depois de um golpe rápido. Cara, tá muito bom. Rompa meu bloqueio com um ataque pesado. Depois seja rápido. Tá muito bom, mano. Chega! Eu me rendo. Você me deixou ganhar. Não mesmo. Se fosse uma espada de verdade, eu teria morrido. Sério? Jamais mentiria para você, Jin. Vamos trocar. Tente bloquear meus ataques. Eu não vou facilitar. Eu não vou facilitar. Belo bloqueio. Bela postura. Que dor. Podemos parar um pouco? Ainda não acabamos. Ache sua determinação em frente à dor. Ótimo. Beleza. Explicando, né? Sobre as mecânicas de life ali. A determinação. Hora de aprender a aparar. Espere eu tomar a iniciativa. Quando eu atacar, bloqueie meu ataque. Isso é delicioso. Você tem que aparar antes do golpe. Quando eu golpear, apare. Vem. Belo aparo. Muito bom, Jin. Está melhorando. Ficou sem ar? Vai ser preciso mais do que um menino para tirar meu fôlego. Agora, vamos ver como se defende de uma lança. Esquive da minha lança e execute um contração. Contra-ataque. Ótimos reflexos. Fico vulnerável depois de atacar. Você não viu nada, tio. Tenho uma pequena chance para golpear. Aproveite. Venha. Esquive excelente. Lembre-se, esquive depois contra-ataque. Cai dentro. Não há arma, nem guerreiro, que você não possa superar. Obrigado pelos ensinamentos, tio. Ainda não acabamos. Jin Sakai. Vai me dar a honra de duelar com você? Não gostaria de machucar você. Está tão confiante? Vamos tornar isso interessante. O primeiro a acertar cinco golpes, escolhe o jantar. Espero que goste de polvo. Golpeou em cheio, tio. Antes de comermos, tenho uma última pergunta. Por gerações, nossas famílias viveram sob um código. Me conte o que nos guia. Lealdade ao nosso Lorde, controle de nossas emoções e... Você sabe. Honra. Lutar com bravura e manter o legado do clã Sakai. Essas são as palavras do seu pai. O que é honra para você? Acho que... Proteger as pessoas. Aquelas que não podem se defender. Você é bondoso. Mas primeiro, devemos mostrar que servimos ao nosso Lorde com coragem, integridade e autocontrole. Falar como se fosse fácil. Nunca é fácil, Jim. Sofro com isso todos os dias. Mas temos que dar o exemplo ao nosso povo, sendo fiéis ao nosso código. E a nós mesmos. Esse é o significado de honra. Maravilhoso. Meu Deus. Cai dentro aí, amigão. Ih! Não é que ele caiu mesmo? Caraca, Calil. Não está aprendendo nada, não? Seba! Que jogo, meus senhores. Que jogo. Mais cavaleiros. Cadê os estábulos? Atrás daquela casa em chamas. Me siga. Eu adoro esses matinhos, mano. Está ligado? É muito bom. Muito bonito, mano. Nos aproximamos. Cortamos as gargantas. E matamos sem fazer barulho. E sem honra. Não vou violar meu código. Então venham, seus covardes. Foi perto. Não podemos salvar a todos. Cansei de fugir. Agora sou capaz de ajudar. Droga. Vamos, seus covardes. Mais guardas. Não deixe ninguém fugir. Calil, você está no letal, Calil. Me encare, invasor. Nossa, ele vai mostrar de novo. Foi perto. Não podemos salvar a todos. Cansei de fugir. Agora sou capaz de ajudar. Droga. 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 Morreu nada. Não está aqui. Tem onde se esconder? Ouvi que o templo dourado é seguro. Vá. Evite as estradas. E proteja seu filho com sua vida. Arriscou sua vida por eles. Não podiam se defender. E eu não posso deixar mais gente morrer. Há outros que precisam de você. Meu irmão. Os mongóis o pegaram. Por isso você me salvou. Utaka é a minha família. E o Lorde Shimura é a minha. Por favor. Só quero meu irmão de volta. Eu vou ajudar a achá-lo depois de salvar meu tio. Eu prometo. Eu vou com você. Vamos embora. Os estábulos são logo à frente. Eu vou me derrubando. Eu vou me derrubar. Se me derrubar. Eu vou me derrubar. Que loucura! Receba! Cadê o Nobu, meu lindo? E nós, qual cavalo você quer? Há um cavalo da versão dele disponível, mas você escolheu o cavalo... Se você escolheu esse cavalo... Ué! Então vai ser mesmo, peraí Hum... Cara, eu quero vermelhão, mano Vermelhão é lindão Sim Calma, calma É a sua cara Ele precisa de um nome Nobu Nobu, um companheiro fiel No castelo, Caneda Estão com seu tio lá dentro Os muros são altos demais Quem sabe uma distração Entrar escondido Não Entramos no portão da frente O Kotunkan incendiou o nosso melhor guerreiro Humilhou meu tio Fatihou os guerreiros de Tsushima Vou retribuir a gentileza dele Repetindo os mesmos erros que fizeram seus amigos morrerem Isso é o que os mongóis vão pensar Mas dessa vez Eu ataco o primeiro Espere até eu acabar com eles Seus covardes Eu vim pelo Lorde Shimura Cai dentro, seu bacilão Seba Você conseguiu Não parece surpresa O que é esse barulho? Não sei Os mongóis dispararam na praia Ai Tome O que é esse barulho? Não sei Os mongóis dispararam na praia Maravilhoso Maravilhoso E os 60 FPS cravado Trincando Beautiful Receba Puta, o bagulho de fogo me acertou Droga Ah, eu ainda não consigo correr e atacar Ai, caraca, velho Eu ainda não consigo correr e deslizar pra dar o golpe É isso que eu tô tentando fazer toda hora e tão me ferrando Vou ter que ficar no contra-ataque mesmo Vou ter que ficar no contra-ataque, não tem como Até eu pegar a habilidade Não para, não dá pra recuar Não dá pra continuar Eu preciso Volte Sozinha? Limpe o caminho Quando eu achar o Lorde Shibura Teremos que fugir depressa Vou preparar os cavalos Ótimo Se eu não voltar logo Vá pra floresta Cara, olha esse cenário, mano Olha esse cenário, meu filho Meu Deus Que coisa linda É, mano É, mano Começar no letal é... Parrudo, cara Sem ter nenhuma habilidade, né Ótimo Olha esse cello tocando Ah, mano Por que que eu não desvio, cara? Que sofrência desnecessária, mano Ah, cara Calma, não se emociona não, Leo. Vambora. Tenta a sorte. Cara, como o combate desse jogo é maravilhoso. Meu Deus do céu. Opa, peraí. Será que não tem ninguém em cima? Não. Fome, meu amigo. Opa. Tô louco, eu tenho três barrinhas. Que mentira, que mentira. Me procurando? Que mentira. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Ah, danado. O que é isso? Gotonkahn! Sou o Jin Sakai, sobrinho do Lorde Shimura. Vim para vingar sua honra. Top demais. Jin. Seu tio me falou muito sobre você, Jin Sakai. Ele vai ver o sobrinho quebrado, humilhado, implorando para se juntar ao Império Mongol. Jin. Enfim, chegou sua hora, Lorde Sakai. Vem cá, passarinho. Seu tio está olhando. Desista, Lorde Sakai. Vou cortar sua garganta. Basta. Renda-se. Uma só. Mostre ao seu tio como é fácil trazer paz ao seu lar. Salve a si mesmo. O que você vai fazer? Eu falhei. De novo. O que você vai fazer? Eu falhei. De novo. Pai. Jin. Me ajude. Que a sua morte sirva a todos os céus. Jovem Mestre, chegou a hora. Já vou, Yuriko. A ilha inteira veio lamentar a morte do seu pai. Não pode mandar eles embora? Você precisa encarar eles, Jin. Agora você vai. Você é o mestre do Plã Sakai. Sim. Não está sozinho, Jin. Seu pai é o vento nas suas costas. Sua mãe. Os pássaros nas árvores. E meu tio? Ele vai dizer. Na pira do seu pai. Obrigado, Yuriko. Se precisar de orientação, o clã Haddad vai ajudar. Seu pai protegia o povo acima de tudo. Um verdadeiro Samurai. Obrigado. Não pude salvá-lo. Foi um covarde. Jin. Você é um Samurai. Ele morreu. Por minha causa. Seu pai morreu lutando para salvar o único filho. Ele morreu como um guerreiro. Agora você carregará o legado dele. A alma de seu pai reside nesta lâmina. Ele sempre estará com você. amanhã. Amanhã, você vai à minha fortaleza. Será meu pupilo. Hoje, diga adeus ao seu pai. Ele morreu... A casa do seu pai. ele morreu e a minha fortaleza. Primeiro umgiura. Não era como um guerreiro, em uma pirâmide. Não era como um guerreiro. Mas não era como um guerreiro. Mas não era como um guerreiro. Mas não era como um guerreiro. Não era como uma guerra. O que era um guerreiro. No era como um guerreiro. O que era, apoiado, mas é que... Não era como mais? Cara, eu nunca vi esse jogo tão nítido, tá ligado? Tentem assistir em 4K, galera, na TV. Tá impressionante. Tá muito bom. Tipo, nem no PS5 não tá desse jeito, mano. Tá muito melhor. A nitidez, cara, tá absurda. Caraca, velho. Pera aí. Tá bom mesmo que vocês estão achando que eu não ia tirar uma fotinha, né? Até parece que nós não íamos tirar uma fotinha aqui. Olha lá, ganhamos até um troféu por tirar fotinha, pô. Vamos. Coisinha básica mesmo. Tá muito nítido, cara. Que delícia. Que delícia. Nossa, que delícia. Vamos embora. Vocês vão me ver elogiando muito isso aqui, cara, durante a gravação. Vamos tendo paciência aí. E olha aí, mano. 4Kzão lindo. 60 frames. Ah, meu Deus. Vamos embora. Galera, eu animo, hein? Fazer série completa de novo desse jogo. Animo. Yonah. 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 Jin. O que houve? Achei o Lord Shimura. Eu podia salvá-lo. Mas o Kahn estava lá. Decepcionei meu tio. Pelo menos você está bem. Jurei dar a vida por esta ilha. Mas os mongóis roubaram nosso lar. Mataram os samurais. Você se esqueceu de como é lutar com alguém mais forte. Se sentir fraco. Quando você tem que encarar a morte de frente, vale qualquer coisa para sobreviver. O Kahn planeja guerrear contra os samurais. Vai antecipar nossos movimentos. A menos que a gente o surpreenda. Vamos salvar o Lord Shimura. E retomar nosso lar. Não sem ajuda. São eles. Os cães de ataque do Kahn. São demais para nós. Se esconda. Sai para lá, seus fedidos. Já foi, hein, Yuna. Devem estar atrás de você. Os malditos espantaram os cavalos. São cavalos de samurai. Treinados para voltar para seus mestres. Belo truque. Devem estar atrás de você. Vamos nos separar. Eu os atraio enquanto você foge. Não vou deixar você até que a gente salve o meu irmão. Antes, preciso de mais aliados. Guerreiros treinados. Como o sensei Ishikawa e a senhora Masako Adachi. Eles podem ajudar. Meu irmão pode ajudar também. Depois que o salvarmos, terá o melhor ferreiro da ilha ao seu dispor. Ele fará o que você precisar para salvar seu tio. Algo para escalar o castelo? O que você imaginar, o Taka faz. Onde ele está preso? Ele foi pego perto de Keti. Vá até lá e se informe. Eu encontro você. O Taka não vai durar numa cela mongol. Yuna. Vamos salvar seu irmão. E seu tio. Isso aí. Mano, a melhor cena do game agora, né? Nossa, é lindo. É lindo, cara. Nossa. Meu Deus do céu. A emoção é sempre a mesma. Não tem como, cara. A emoção é sempre a mesma nesse trecho. Traje do mestre arqueiro. Cara, a gente já ganhou umas paradas aqui que não... Olha lá. Eita, mano. Olha que coisa mais linda, mano. Meu Deus do céu. Ó, já ganhamos umas paradas muito doidas aqui. Tá. Tudo bem. Tudo bem. Espera aí, cara. Nossa, o jogo vai ficar me dando um monte de coisa, cara. Cadê aqui? Olha lá. Vai explicar sobre tudo e todos e... Ah, o traje da versão Deluxe, né? Vinha com esse traje aqui. Beleza. Eu não me lembro. Ó, esse traje aqui eu não lembro não, galera. Na moral, mano. Da gente receber... Receber, né? No início do jogo. Isso aqui é extra, não é não? Isso aqui é coisa nova, não é não? Maravilhoso. Mas eu vou continuar com essa linha daqui. E se pá... Até essa versão aqui. Nossa. Cara, se não tivesse esses bagulho cravado, mano, eu ia usar essa armadura aqui o jogo inteiro. Porque eu acho linda ela quebrada, tá ligado? E nessa cor, né? Deixa eu ver... É, mas eu vou continuar aqui com essa daqui mesmo. Vou seguir o padrãozão. Deixa eu só... Colocar já o que a gente tem. Ô, louco. Ao se aproximar silenciosamente de um cão mongol, é possível acariciá-lo. Em seguida, ele se tornará um aliado capaz de lutar e se esconder com você. Caraca! Eu não fiz... Isso aqui é novo ou não, galera? Eu nunca fiz isso aqui. Às vezes nem é, mas eu nunca fiz. Que legal. Sabia não. Tá bom. Vambora. Que lindo, mano. Ah, vamo. 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 Venha. Calma. Ai! E eu ainda não posso trocar a postura, né, mano? Tá bom. Não tem problema, não. Não, o que você tá fazendo, cara? Ai! Ai! Caraca, não consigo ainda. Esquece. Eu tô capado, capado, capado. Eu não consigo finalizar ninguém, mano. Nada, 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 nada. Tô querendo fazer graça aqui. Não adianta, não. Não adianta, não. Não adianta, não. Jim. Você me achou? Olá. Você deu conta? Devia ter ouvido ele. Acabei me distraindo. Eles viram mongóis levando prisioneiros rio acima. Tinha um ferreiro entre eles. Seu irmão? Parece que sim. Levaram ele pra um campo perto da baía de Caneda. Conheço o lugar. Encontrou samurais pra libertar seu tio? Ainda não. Continuo procurando. Sei que logo achará alguém. Obrigado. Pegar recurso. Pegar recurso. Lorde Shemora é meu único parente. O que fará quando o libertar? Respirar. Assim saberei se há esperança pra nossa ilha. Você crê mesmo nisso? Eu vi ele vencer mesmo quando era impossível. E o que vai fazer após libertar seu irmão? Na verdade, eu ainda não parei pra pensar nisso. Tentar pegar tudo que for possível, porque como a gente tá cru, começou do zero, do zero, do zero. A gente vai precisar de muita coisa pra upar as coisas. Muita coisa pra upar as coisas. É. É isso mesmo. Opa. Ouro. Ouro. Deixa eu ver o que que muda. Ah. Tá bom. Deixa eu ver o que que muda. Se eu colocar no desempenho. Deixa eu ver. Nossa, continua lindão, mano. Nossa, continua lindão. Deixa eu ver. Tô ligado que a gente tá bem longe, tá, galera? Mas eu quero dar uma explorada aqui só pra pegar recurso, meu. Tá bom. Está cavalo muito bem. E seus ferimentos? Estão quase bons. Os curativos ajudaram. Você não costuma falar sobre o que sente? Receio que tenha razão. Meu tio ensinou que um samurai domina suas emoções. Igual a um cavalo ou a uma espada. Jeito difícil de se viver. Não é pra ser fácil. Vamos lá. 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 Tem um local ali com uma vista para o rio. Teremos uma boa vista do campo mongol. Bora. Ali está o campo. Será difícil entrar nele. Os mongóis montaram um lugar em dias. Tem que ter uma abertura. Vamos ver. Precisamos alcançar o Taka, sem colocar ele em perigo. Vamos achar um jeito seguro. Vamos lá. Podíamos escalar as pedras naquele lado. Se estiverem soltas, elas podem ceder. Alertar os guardas. As defesas atrás são formidáveis. O muro frontal ainda está em construção. Pode ter uma passagem. Podemos achar uma fenda no muro da frente. E entrar lá. E acabar com os mongóis ali mesmo. Se algo der errado, vão matar os prisioneiros. Já vi fazerem isso. Nós temos que ir em silêncio. Como ladrões. O que há de errado nisso? Ih! Antes dos samurais, criminosos mandavam na ilha. Mudamos isso criando ordem e fazendo justiça às claras. Vivemos sob um código de honra. E às vezes, morremos por ele. Como o meu pai, que só queria nos dar um lar melhor. Eu quero a mesma coisa. Mas nós temos que revidar. Prometi ao meu tio nunca quebrar o código. Então, burle ele. Para salvar a minha família. E o que sobrou da sua. Vamos olhar melhor. E ver o que nos espera. É melhor esperar até escurecer. Vamos andando. Vámonos. Vámonos. Taka. Ele passou por tanta coisa. Mesmo antes da invasão. Mas você cuidou dele. Era preciso. Ele odiava que eu roubasse. Mas era isso ou passar fome. Não tive escolha. Também não escolhi ser o samurai. Mas ir contra meus instintos. Meu código. É melhor do que ser aniquilado pelos mongóis. Nós temos que resistir do jeito que der. Cara, nem estou acreditando que esse jogo saiu no PC, velho. Que gostoso, mano. Galera, eu sei que ele está caro. Ele está caro no PC. Ele deve estar 250, por aí e tal. Mas olha, poucos jogos eu falo assim de boca aberta. Compra. Que você vai curtir pra caraca. Eita, mano. Fiz merda. Compra, compra, compra. Esse aqui é um deles. Que se você tiver a grana, vale a pena, mano. E, ah, Kali, eu não tenho a grana agora. Beleza. Numa promoçãozinha e tal. Mano, pega. Porque esse jogo é maravilhoso, galera. É maravilhoso. Sério, mano. Ele era o meu jogo número um da vida. Até eu conhecer Red Dead Redemption 2. Aí ele se tornou o segundo jogo mais incrível que eu já joguei, tá ligado? O combate, definitivamente, desse jogo, pra mim, é o mais satisfatório. É melhor do que ser aniquilado pelos mongóis. Temos que resistir. Do jeito que der. Por aqui. Se nos virem, vão matar os prisioneiros. Então é melhor nos calarmos. E decolarmos eles. Vamos lá. Maravilhoso. Maravilhoso. O que você acha, Jim? O urso está mancando. Sua flecha o feriu. É nessa hora que uma fera vira mais perigosa. Fique alerta. Sim, tio. Siga atrás dele. Não achei que ursos viviam aqui. Não viviam. Mas as batalhas em Yerikau os trouxeram pra cá. Então a culpa é dos rebeldes. Como punição, deveríamos dar eles pro urso comer. Não somos bárbaros, tio. Cara, olha essa neblinha, esse fogo. O urso tropeçou aqui. Está morrendo? Não. Mas estamos perto. Esteja pronto, tio. Sim, tio. Se ele estiver vivo, posso disparar? Prove que consegue se controlar. E aí? Talvez. Pegamos ele. Cuidado. Ele ainda pode estar vivo. Ah, não? Essa flecha não pode ter matado ele. Olha, tio. Tem um corte no lado dele. Não é de uma flecha. O assassino! Uriarikaua! Traidor! Você ia apunhalar o dito pelas costas! Lord Takai! Se controle. Não somos criminosos como esse homem. Somos samurais. Ele tentou matar você! Ele deve responder por esse crime com a vida. Olhe-o nos olhos. E ensine ele que um samurai nunca age por raiva ou medo. E mate-o com honra. Ah! Quando lutamos, encaramos os inimigos. E quando os matamos, olhamos em seus olhos com coragem e respeito. é isso que nos torna samurais. Só covardes atacam pelas sombras. Fazer o que, né, tio? As circunstâncias. Agora que fica bom, mano. Ah! Não vamos deixar que nos vejam. Use seus sentidos. Pense e ande como um ladrão. Agora que fica bom, mano. Oh, joguinho suculento, mano. Meu Deus do céu, cara. Finalização saborosa. Cinematografia. Sonorização. Cara, é tudo perfeito. Desculpa, galera. Falei que nem ia ficar elogiando tanto, mas não tem como. É babão mesmo. O bagulho é zica da bexiga mesmo. Nossa. Pai do céu. Vamos que é nóis. E aí, set. Chegharu. 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 Vem cá, meu irmão. Ê! Ô, louco, Yuna. Que isso, mulher braba, velho. Ele tava tão na minha. Né? Taka? Vamos descobrir. Não. Não é o Taka. Brabo. Como entrou aqui? Temos que ir. Conversamos quando for seguro. Venha. Vamos até o rio. Estaremos seguros lá. Você está com os Ronin chapéus de palha? Estava. Cortei laços com eles quando começaram a ficar seguros. Lord Shimura foi capturado. Suas espadas seriam úteis para resgatá-lo. Procura trabalho? Eu, mas outros chapéus de palha. Parece que caçaram mongóis na província de Tsutsu, perto da costa próxima dos campos de Kishi. Tsutsu. Opa. Isso aqui é importante. Por aqui. Procuramos pelo meu irmão. Um ferreiro chamado Taka. Não conheço ele, mas vários prisioneiros passam por aqui. Você disse que levaram os escravos. Pra onde? Eles falaram da baía de Azamo. E havia um ferreiro no último grupo. Um jovem com barba. De Iarikawa, talvez. É bom estar certo. Espero que ache seu ferreiro. O Taka está vivo na baía de Azamo. Tem muros em volta da cidade. Invadir sem planejar trará ainda mais risco a ele. Conheço alguém que pode nos ajudar a entrar. Ache ele. Depois que salvarmos o Taka, salvaremos o meu tio. O Taka pode fazer qualquer ferramenta quando estiver solto. Mas depois disso, vamos sair da ilha. Você viu o que os mongóis fizeram aqui. O Lorde Shemura não vai impedi-los. Fiquem. Lutem pelo nosso lar. Lá é onde eu e o Taka estivermos. Meu amigo é da província de Azamo. Na fronteira com o Tsutsu. Nos vemos lá. Sei que não foi fácil. Violar o seu código. Fiz o que devia. Boa. Bravo. Obrigada. O Lorde Shemura. Merece algo melhor que isso. Convença seu povo a parar de resistir. E você sai livre. Que perda de tempo. E mate. Hum. Você acha que perdeu tudo. Mas seu sobrinho ainda está vivo. Sim. Meus homens controlam as estradas. Construíram campos de guerra perto de suas cidades. Eles veem tudo. E vão achá-lo. Lorde Sakai lutará até seu último suspiro. Assim como eu. Você o ama. Assim como ama seu povo. Você é um pai pra eles. Vai abandonar seus filhos? Não farei deles seus escravos. Bravo. Olha os troféuzinhos pingando. Pinga mais. Ai que delícia. Olha a lenda aumentando. Isso mano. Me dá a deflexão. Ai que delícia. Aê. Uhul. Tchum 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 tchum. Nossa a gente vai upar tudo isso aqui de novo velho. Misericórdia. Mas vamos mano. Vamos que o bagulho é bom. O jogo é maravilhoso. Vamos embora. Deixa eu ver. Não pode desistir ainda Já vamos fazendo tudo já, mano Raposinha Já vamos fazendo tudo Vamos lá, raposinha, minha amiga Mano, essa raposinha é doida Acho que eu não subo aí não, raposinha Tá, vamos lá de novo Não dá, mano Ainda não, né Ah, rapaz, olha ali, ó Vai dar sim Ó, deixa eu ver Aqui tá pegando 51 FPS Tá, deixa eu... Só pra ver Opa, aumentou Ó, aqui, ó Aí Será que o Sensei É, o jogo tá pedindo pra gente ver o Sensei Shikawa, né Já percebi, já Pelas falas dele, já saquei Vamos embora Ah, mano, eu vou arriscar Vamos lá, o Homem é teu louco Ai Os bichos são muito brabo, velho Os bichos são muito brabo Peraí Bom Já foram embora E aí E aí E aí E aí E aí Cara, a vontade que dá é limpar o jogo inteiro. No PC, também. Não, não, não. Não, cara. Não, não. Posso ajudar, senhor? Lord Sakai? Sobreviveu à invasão? Até agora. Nos conhecemos? Ah, não, senhor. Mas o vi partir para a batalha. Aceite este presente. Dizem que, se você usá-lo, um espírito guiará o que você busca. Parece algo que você pode usar. Não com os mongóis vagando pelos campos, mas se guiar você até flores, traga elas para mim ou para outros comerciantes. Fabricamos tintas com elas. Me lembrarei disso. Obrigado. Se puder trazer mais, é seu. Pior que até agora eu só tenho coisinha zoada. Não quero. Tem um chapéu bom. Não. Que os camis protejam seu caminho, senhor. Minha mãe acreditava que Inari é minha guardiã. Vi uma raposa caçando vagalumes fora da nossa casa no dia em que eu nasci. Ela sabia que raposas são mensageiras de Inari no nosso mundo. Quando vir uma, sempre siga ela. Vou sim. Obrigado. Peraí, eu não tinha marcado. Ah, claro, né? Puta, tá lá embaixo, mano. Caraca, tá longe o Taka, mano. Mas vamos. Vamos ajudar o Taquinha porque é importante. Caralho, que lindo, cara. Nossa. Fazer alguns testes, tá, galera? Aproveitar que a gente tá brincando mesmo com o PC. Vamos meter o louco. Nossa. O bagulho cai pra 26 FPS, mano. Na moral, mano, o DLSS é um bagulho que salva demais, cara. Caraca, que loucura. Não, não, não. Vamos ver você. O bagulho atuou muito melhor que o DLSS, hein? Vamos acompanhar um pouquinho com ele pra ver o que que acontece. Vamos lá. E tá no equilibrado. Vambora. Vamos ver. É que a minha placa, galera, a minha placa, ela não é DLSS 3, tá ligado? Ah, e tem um outro lance aqui. Aumenta a rejeição de quadros usando os últimos quadros gerados. Vamos brincar pra ver, mano? Muda uma coisinha aqui e ali, mas ele garante os 60 frames. Só que fica tremido, né? Fica bem tremido, mas ele garante os 60 frames. Pra quem não se importa com o treme-treme da tela. Mas... Ok. Beleza. Esse Chaz aqui. Vamos brincar com ele. Vamos ver. Vou testar muita coisa, galera. Vamos embora, né? Deixa eu ver. 55... 55... 55... Vamos dar uma olhada aqui. Aqui tá tudo no ultra do ultra do ultra do ultra. Vamos dar uma mexida em você. Só pra ver. 57 FPS. Ah, não. O cara da LSS é melhor mesmo. Não tem jeito. Mas tá puxando e tá lindo, hein? Tá lindo, velho. Olha ali embaixo no chão. Eu consigo ver a diferença. Tá impressionante, mano. Tá muito bom. Tá muito bom. Ouvir barulho. Mó... Ouvir barulho. Ah, como ousa. Jim. Olhamos para seus olhos. Com coragem. Só covotes atacam pelas sombras. Me perdoe, tio. Jesus. Receba. Nossa, eu tinha trocado de roupa, velho. Não é para trocar de roupa, não, cara. Ó, esse lugar aqui tá pesando, ó. 56. Mano, mas ainda assim tá muito bom. E é aquilo, né? Eu fico tentando puxar, puxar, puxar. Se eu mudar aqui, ó. Por exemplo. Ó. Alta. Muito alta. Baixa. Média. Alta. Ó. 60 cravado, mano. Vocês viram? 60 cravadão. Cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, velho. Não é pra eu ficar aqui, não. Vambora, meu lindão. Não é nem pra eu ficar aqui, cara. Se bem, mano. Ah, não, mano. Eu vou. Tô nem aí. Vambora. Só precisava de um arquinho, né? Mas pra pegar o arco, se pá, vou ter que fazer o lance do... Do Ishikawa. Que jogo, meus senhores. Tem ninguém aqui, não, tio. Ah. A câmera escondeu, velho. Não, mas dá, hein. Receba aí. Receba, que é de graça, meu amigão. Caraca. Ai. Uuuuh! Vamos, porque assim a gente vai pegando tudo que a gente precisa Nossa! Ai, cara! Sai, 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 sai! Tem mais um ali ainda Isso aí! Cara, que gostoso! Dá uma olhada, vê se tem nada Isso aí, cara! Isso aí! Nossa, tem uma galera aqui, velho! Ai! Tenta sorte, amigão! Ah, mano! Não acredito, cara! Tava tão lindo! Não, eu vou! Peraí, peraí, peraí! É! Tchim! Perdão, galera! Desculpa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Beleza! Eu ainda não tenho... Ai! Baixa aí! Eu ainda não tenho acesso a nada, mano! O que é isso? Puta, mano! Esses cachorros! Cachorro terrível! Galera, para quem está assistindo e nunca jogou esse game, ele não é difícil assim, não, tá? É que eu estou jogando no modo letal, que é o modo mais punitivo do game. De perraça, mesmo. Mas ele não é cabreiro assim, não. Fiquem tranquilos. Vamos lá. 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 O problema ali da frente é os Dog Dog. E eu não tenho vida o suficiente para poder enfrentá-lo. E eu não tenho vida o suficiente para poder enfrentá-lo. E eu não tenho vida o suficiente para poder enfrentá-lo. E eu não tenho vida o suficiente para poder enfrentá-lo. E eu não tenho vida o suficiente para poder enfrentá-lo. E eu não tenho vida o suficiente para poder enfrentá-lo. E eu não tenho vida o suficiente para poder enfrentá-lo. E eu não tenho vida o suficiente para poder enfrentá-lo. E eu não tenho vida o suficiente para poder enfrentá-lo. E eu tenho vida o suficiente para enfrentá-lo. Cara, esse lugar é grande, velho Vem, doguinho Puta merda, cara O doguinho Pensa num lugar difícil, cara Pra jogar desse jeito, né Logo no início A ideia é só recuperar as bandeiras, os bagulhos Mas eu não quero, mano Eu quero sair matando todo mundo Só que nisso aí eu me ferro, né Peguem suas espadas Destrua o carregamento de pólvora E é... Esse aqui Nossa, e capado do jeito que eu tô No letal ainda Comecem os contadores Mano, eu tô ferrado Tipo, agora não era o momento pra eu enfrentar esse cara Pô, vai dar ainda Não, vai dar, pô Não, dá sim Se fizer os aparos perfeitos, eu acho que dá bom sim, mano Dá bom sim, vambora Olha lá, ó Não, dá bom sim Aí, ó Esqueço que no letal Eu tomo muito dano Mas eu também dou muito dano Não, dá bom sim Não, dá bom sim oi é isso, oi é isso, oi é isso, sobe a lenda ai É isso ai Eu não fujo. Me acalmá-lo. Por que não procuro um lugar novo na terra para espaire-se? Peço dar. Ei, Almeida! Está invasão, Mongó? Ouvi dizer que é resultado. Apenas uma das espérasas. Apenas uma das espérasas. Apenas uma das espérasas. Apenas uma das espérasas. Tá brincando Droga Mas daí os caras sumiram? É, sumiram. Dá o canorinho, hein? Tem muito chão, mano. Até chegar lá, né? Na missão, eu digo. Tá brincando Cara, olha esse jogo, mano. Não tem o arco, senhora. Mano. Belo. Belíssimo. Caramba, cara. Lord Sakai. Bom te ver. Gondiru, não é? Você serveu ao Lorde Nagal. Ele era um bom homem. Foi uma perda pra todos. Fico honrado por ter se lembrado de um simples servo. Muitos de nós devemos a vida a você. A luta por nosso lar só está começando. É por isso que queremos ajudar, senhor. O povo doou o que podia e... O povo doou o que podia e... Por favor, aceite esses presentes. Obrigado, Gondiru. E a todos que contribuíram. Vamos continuar doando o que der. Seja onde for. Quando soubermos das suas vitórias. Que os caminhos protejam você. Beleza. Eu preciso achar o lugar onde eu melhoro... Cadê a minha espada ali? Senhor, está de volta. Estamos de volta. Posso ajudar a melhorar suas lâminas, senhor. Acredito. A katana do clã Sakai. Que arma extraordinária. Reconhece só de olhar. Para mim, toda a lâmina é única. É tão singular quanto uma pessoa. Lord Sakai. Me trago os materiais necessários. E ficarei feliz em melhorar uma espada como essa. Melhora, então. Polida como um espelho. Adeus. Sua lâmina vai nos proteger. Ah, ela vai. Quem é o Pocotó bonitão? Bora, meu lindo. Oh, minha galera do PC. Contem para mim. Vocês estão jogando? Está curtindo? Bonito, não é? Lindo demais. Oh, louco! Uma flechada só. Poxa vida. Eu fui ser tão amigável. Tomei na orelha. 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 Estou fortalecendo aí. Há mongóis por toda parte. Se lutarmos, vão me cercar feito lobos. Preciso achar novos meios de mantê-los longe. Tomei na orelha. Tomei na orelha. Uma lâmina balanceada que eu posso jogar. E pegar um inimigo de surpresa. Acabando com ele. Tá. Cara, na moral, mano. Olha esse jogo, velho. Que lindo. E é de PS4, hein? Saiu no PS4. Cara, olha isso aqui, mano. Meu Deus do céu. Na moral mesmo, mano. Meu Deus do céu. Incrível. Incrível, 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 incrível. Irmãe. Irmãe. Vamos lá. 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 Vem cá, cavalinho. Vamos lá. 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 Tudo pelo Taka. Tinha um gosto horrível, mas era barato. Por um tempo, tentei fazer o Taka me ajudar a vender, mas ele era molenga. As pessoas contavam uma história triste e ele já dava o saque. De graça. Mongóis. Droga. Melhor entrarem na carroça. Não são muitos. Posso cuidar deles. Não, Jin. Taka está tão perto. Por favor. Certo. Vamos lá, então. Se preparem. Eles podem revistar a carroça. Disse que eles não fazem isso. Nos portões da cidade. Nunca vi eles aqui tão longe. Por favor. Vigite, pois. Dars. Dars. Dars, para a Bahia de Azamo. Dars, anda logo. Eu não entendi. Agora falta a polpa. O que foram todos esses gritos? Não importa. Fique quieta. É isso que estão fazendo o contato. Seu irmão é um ferreiro habilidoso. Não vão tratar ele desse jeito. Não tem como saber. Pega um pé. Estamos perto. Quietos. Vamos lá. Não acredito que funcione. Oh, não. Alguém deve ter irritado os mongóis. Quem fará o capitate da cidade? É aqui que nos separamos. Mantenha eles bêbados e distraídos. Farei o possível. Se cuide, Ked. Idem, Lorde Sakai. Taka está esperando. Vamos. Quando acabarmos, encontro vocês na encruzilhada atrás da cidade. Precisamos de um ponto melhor para explorar. Não se esqueça. Vamos fazer isso em silêncio. Senão os prisioneiros sofrem. Entendi. Estão com sede. Olha aí. Estão com sede. Estão com sede. Ele é o líder, um escravista. Maldito. Está inspecionando os prisioneiros como se fossem cavalos. Ele pode nos levar até o Taka. Siga ele. Estão com sede. Boa. Taka deve estar bem. Ele não tentaria fugir. Vamos. Vamos. Caraca, mano. Vamos. Não. Vamos. Vamos. Não há ninguém! Não há ninguém! O que foi? O ferreiro. Taca, o trabalho dele é ruim. Acho que está sabotando você. Sabia, o Taca está aqui. Ele é meu único ferreiro. Sou ferreiro também. Ele passou um trabalho bem melhor. Não tem comida para dois. Vou me livrar dele. Você vai ter que merecer. Maldito! Ele vai matar o Taca. Ah, mas não vai. Putz, mano. Acho que eu vim para o lado errado. Não podemos perder o feito. Se ele alcançar o Taca primeiro. Fique perto, Yuna. Vou achar um caminho. Oh, meu Deus do céu. Eu queria que vocês tivessem chegado antes da cidade ser queimada. Eu queria que vocês tivessem chegado antes da cidade ser queimada. Fica de boa aí, cara. Fica de boa aí, cara. Fica de boa aí, cara. Boa! eren kön pairs. Ele não pode fugir. Eu não entendo, mas tem um... Puta, vai dar ruim. Droga! Por favor. Preciso descansar. Eu toque. Por favor. Por favor. Por favor. Taka! O que fizeram a você? Está seguro agora. Temos que ir. Não dá. Vamos pegar. Como os outros. Esse é o Lorde Sakai. Ele vai nos proteger. Preciso que confie em mim, Taka. Preciso de sua ajuda. Vou tentar, senhor. Vamos embora. Tem um portão perto. Então é por lá que fugimos. Vamos. Eles acharam o feitor. Vão nos matar, vamos nos esconder. Não, continue. Podemos subir naquelas caixas. Mais um. Mais um. Oiês. Onde estamos indo? Que gente está nos esperando na cruzeleada. Quem já está com você? Se ele tiver saído vivo. É, né? ... ... ... ... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estão vindo? Estão vindo! Cavalos! Estão atrás da gente! Vá pra grama e se abaixe! É o Kendi! Taka! Você conseguiu! Seguiram vocês? Não, mas não podemos voltar pro meu lar. Está cheio de mongóis. Temos que ir. Temos que nos afastar da Baía de Azamo. Não vi nenhum mongol desde o amanhecer. Acho que conseguimos. Precisamos pensar aonde ir. Tem um lugar adiante onde dá pra ver grande parte de Zohara. Estão todos bem? Uma bebida seria boa. E dormir também. Posso ajudar com uma das opções. Taka, você está quieto. É a primeira vez em dias que não me sinto prestes a morrer. Senhor, agradeço muito. Mas como você conheceu o Kendi e a minha irmã? Devo minha vida a Yuna. Temos algo em comum. Não foi feito pra andar a noite toda. Komatsu fica depois daquela beirada. Eles têm uma forja. Uma das melhores da ilha. É um bom lugar pra fazer ferramentas. Talvez algo pra ajudar Jin a escalar o muro do Castelo Kaneda. O que me diz, Taka? Senhor, farei o possível pra retribuir você por minha liberdade. Obrigado. Taka, Kendi. Descansem. Não podemos demorar. Como você está? Tenho meu irmão de volta. Ele está abalado. Consegue levar ele até Komatsu a salvo? Se comer e descansar, ele ficará bem. Seu irmão não era o único preso na Baía de Azamo. Você vai salvá-los. E fazer os captores sofrerem. Ótimo. Vá à forja de Komatsu. Vou lá assim que puder. É, garoto. Deu bom. Deu bom demais. Jin tomando uma biritinha. Legal, caras. E, galera, é assim que a gente termina o nosso primeiro conteúdo de Ghost of Tsushima, Director's Cut, na versão de PC. Honestamente, eu estou muito feliz porque, galera, vocês viram, o port está incrível. O port está incrível. Raramente eu consigo rodar aqui um game no ultra, 4K, 60 FPS, cravado. E isso é o resultado do bom trabalho que a Nixis vem fazendo com os portes da PlayStation. Então, a galera que tiver a fim de comprar e tal, mano, não tenha medo. Eu tenho certeza que você vai pirar nesse jogo e o port está muito bom. Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Tamo junto, galera. Valeu, obrigado. Um. 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 Uh. Um. Um. H Obrigado.